Se você tem essas verruguinhas branquinhas na axila ou na região do pescoço, a gente precisa bater um papo sobre o que você come. O nome dessas verruguinhas é acrocórdon e elas são como se fossem pelinhas mortas que crescem pra fora, que tem tudo a ver com uma coisa chamada resistência à insulina. Quando a gente come carboidrato, doce, coisas muito gostosas que aumentam a nossa glicose do sangue muito rápido, o nosso corpo libera a insulina. Só que à medida que você só come essas coisas, o seu corpo tem que liberar cada vez mais insulina e a nossa insulina vai meio que funcionando menos e o seu corpo tem que aumentar cada vez mais a quantidade. Isso chama resistência à insulina. Sabe que a insulina, gente, é um hormônio construtor? E ela constrói não só gordura, onde a gente não quer, tipo aquela pança, mas ela também constrói verruguinhas e o engrossamento da pele. Quem aí já viu alguém com o pescoço meio que com essa casquinha? Muita gente acha que é sujeira. Não, gente, isso chama acantose e também tem a ver com a resistência à insulina. É o que eu sempre digo, a sua pele é o reflexo da sua saúde. Gente, é o maior órgão do nosso corpo e ela vai mostrar como você se alimenta, se você pratica exercício e também a sua saúde mental. Lembre-se, gente, saúde é um conjunto de várias coisas. Olhem para os sinais que a sua pele está mostrando. Quem aí tem essas verruguinhas? E aí E aí E aí Obrigado.